Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Produzindo Sabor. Nós estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de Natal. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma receita de um chocotone pra você. Na verdade, essa receita tem uma massa coringa que eu aprendi, gente, no pulso que eu fiz com o Stefano Zaquini. E eu fiz algumas adaptações e tá excelente. Se você quer aprender como fazer essa massa de chocotone, é só continuar assistindo esse vídeo. A nossa receita começa pela esponja. Nós vamos adicionar 20 gramas de fermento biológico seco em 200 ml de água morna. Ela não pode estar quente demais, senão ela vai matar o fermento. Você mistura isso daí. Depois você vai juntar com 200 gramas de farinha de trigo e misturar bem até formar uma massinha. Depois de tudo misturado, você vai vedar com plástico filme e deixar descansar por mais ou menos 20 minutos ou até que dobre de tamanho. Depois de 20 minutos até menos, ele dobra de tamanho, fica enorme, né? Pra você ver, ele forma até uma barriga no plástico filme por causa dos gases que soltam lá dentro. Para a massa, nós vamos utilizar o de 100 gramas de farinha de trigo, mais 250 gramas de açúcar refinado, 170 gramas de gemas ou 9 gemas de ovos médio, sal. Esse sal é melhor adicionar depois de mexer tudo, gente. A esponja. Eu acabei adicionando o sal antes, mas é melhor adicionar depois de mexer tudo pra não matar o fermento. 200 ml de água morna também, não pode ser muito quente, nem estar fria. 30 ml de essência de baunilha. E 30 ml de essência de panetone. Você também pode aromatizar com raspas de limão e laranja pra dar mais sabor ainda. Eu tive que mudar de vasilha aí, porque tava muito grande a massa e você não vai conseguir mexer bem, tá? Depois de misturar tudo isso, em uma bancada, você unta com óleo e despeja essa massa, porque a gente vai ter que sovar. Se você tiver batedeira planetária, batedeira boa, você bota lá e você bate durante 7 minutos na planetária. Se você não tiver, você vai ter que sovar mesmo. Ela gruda tudo na mão, mas é assim. Tenha sempre um vasinho com óleo ao seu auxílio, porque isso vai ajudar bastante a você sovar a massa e desgrudar da bancada, tá? E depois você vai adicionar aí 160 gramas de margarina, 80% lipídio, gente. Não substitui por manteiga nesse caso, é margarina, tá? E aí depois você vai sovar um pouco mais essa massa. E uma dica boa, sim, é não cair na tentação de adicionar farinha, tá? Use o óleo. Você pode utilizar o auxílio de espátulas, como eu estou utilizando, ajuda bastante pra raspar da bancada, mas o trabalho é mais manual mesmo. Quanto mais você sovar, mais o glúten desenvolve, menos tempo ela leva pra crescer. Se você sovar pouco, a massa fica pesada, não desenvolve o glúten e ela demora bastante pra crescer. Não se preocupe, você vai rasgar a massa, amassar bastante, vai grudar tudo, mas é assim mesmo. Não se preocupe que vai dar certo. Depois de sovado a massa, você vai raspar da bancada, untar novamente com óleo, pra gente adicionar as cargas a essa massa. A carga pode ser o chocolate, né, em gotas, ou as frutas cristalizadas, ou algum outro recheio que você deseja colocar na sua massa de panetone ou chocotone. Não se preocupe com a quantidade de óleo, gente. É melhor colocar óleo pra desgrudar a massa do que colocar farinha. Se você adicionar farinha, você vai desbalancear a sua massa aí e vai ficar pesada a sua massa, vai ficar seco o seu panetone. Essa massa, gente, eu aprendi em um curso que eu fiz com o Stefano Zaquini. É, aquele do Masterchef mesmo, mas eu fiz algumas adaptações, mas é uma massa excelente. Depois disso tudo, você vai pegar a sua massa e você vai abrir, abrir com as mãos mesmo pra adicionar a carga. Nesse caso, nós vamos fazer chocotone, então nós vamos adicionar as gotas de chocolate meio amargo. Você vai adicionar 400 gramas de chocolate meio amargo, né, em caletes, que é as gotas, ou você vai adicionar picado. Depois de adicionar, você vai enrolar a massa como se fosse um rocambole, pra que todo o chocolate fique dentro da massa. Toda a massa tenha gotas de chocolate. Depois de fazer isso, você vai colocar em um saquinho, untar esse saco com óleo pra massa não grudar, dividir ela em duas partes, colocar no saquinho e fechar. Você vai vedar esse saquinho de forma que fique ar dentro, precisa de ar, né, pra que a massa cresça. Se você não tirar ar, tirar todo o ar do saquinho, essa massa não vai crescer direito, não vai desenvolver. Então você bota ela no saquinho e deixa ar dentro dele. E aí você vai levar essa massa, vai deixar ela descansar aproximadamente por duas horas. Deixa ela descansar bastante, ela pode esquecer ela lá. Depois disso, chegou a hora de você colocar a massa nas forminhas. Eu tô utilizando essas forminhas de 100 gramas e vou utilizar uma também de 500 gramas, tá? Essa é a primeira massa. Depois eu até coloquei ela em um bowl, pra ver como é que ela desenvolveu o crescimento num bowl, pra testar, né, o crescimento. Mas eu acho melhor colocar no saquinho mesmo, ela desenvolve melhor esse crescimento. Eu peguei minha balança, forrei com plástico pra que a massa não grude e untei a bancada com mais um pouco de óleo e despejei essa massa na bancada pra começar a cortar e pesar pra colocar nas minhas forminhas. Se você não tiver uma balança, você coloca mais ou menos dois dedos de massa nessa forminha aí, porque depois ele vai crescer o dobro. Não tem problema passar um pouquinho, né, de 100 gramas. Se você quiser que ela fique em panetone alto, eu indico até você botar mais de 100 gramas, 115, 120 gramas, tá? Aí você vai boleando ela bonitinha e arrumando dentro das forminhas. Essa daí agora é a segunda parte da massa, gente. Ela cresce bastante, gente, bastante massa. Uma dica, gente, de assamento pra seu panetone ficar úmido é colocar uma forma com água quente dentro do forno quando você colocar pra assar, pra soltar vapor. E aí continua o mesmo procedimento. No final, que eu já tinha preenchido as minhas forminhas pequenas, eu resolvi fazer um panetone grande porque sobrou a massa. Então você boleia rodando ela com a mão e depois coloca ela dentro da forma. Esse panetone deu mais ou menos 560 gramas. Depois você já bota numa forma e deixa descansar ela até dobrar de tamanho. Se você tiver com pressa, vê que demorou pra crescer, você bota dentro do forno desligado com a água quente pra que o vapor faça ele crescer mais rapidamente. E aí você vai levar pra assar aí os pequenininhos aí de 20 a 30 minutos. E os grandes, aí vai ser mais ou menos, gente, 35 a 45 minutos, depende do forno a 200 graus Celsius. E o ponto de cozimento certo é quando você espetar um palito e não sair massa. Pode sair recheio, mas não sair massa. Esse daí é o panetone grande, gente. Já tava tarde aí, então nem mostrei direito. Já fiz cortar, só fiz cortar e mostrar pra vocês. E depois, né, como opção, você pode dar de presente. Eu fiz essa etiquetinha aí, né, com Feliz Natal em inglês. Você só pega um saquinho plástico, faz uma etiqueta bonitinha, pega um lacinho, amarra, né. Você pode também colocar biscoitos dentro. E aí é só você presentear as pessoas que você quer com a coisa que você fez e um gesto muito carinhoso. Espero que você goste dessa receita e que você faça com a sua família. E aí, pessoal, gostaram dessa receita? Eu adorei a receita, gente. Vou fazer mais vezes aqui até chegar o Natal. Vou fazer essa receita. E eu espero que você tenha gostado e que você faça também. O bom é que essa massa é coringa. Você pode fazer chocotone, panetone, pode colocar goiabada, pode colocar doce de leite também, oro. Eu vou fazer vários tipos aí de variações com essa massa. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você tá gostando da nossa série de Natal, deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Nos segue nas redes sociais, arroba Produzindo Sabor, gente. E acesse o nosso site também. A gente já tem todas as receitas lá, todas descritas, bem legal, pra você ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui, certo? E eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!